Música Valeu gente, muito feliz aqui no ano de fecha de aniversário, só família, só pessoas legais, viu? E só sucesso, temos o Bundo Gado Preto, gente onde é se tocando agora, quem é vacina, e pra encerrar o Diego Nodoto, meu irmão do Brasil, chama! Valeu, diga de sonho! Música Fala rapaziada massa, Bundo Gado Preto, tô passando aqui primeiramente pra agradecer aqui meu parceiro Bundo Gado Preto pelo convite aí do seu aniversário, Deus abençoe, feliz aniversário, tamo junto e misturado, galera, mas que é algodão de jenaíria, tamo junto e misturado, Deus abençoe, isso é Maldito Gado Preto, é nóis! Tamo a ser Diego! Na real subsexual Puta que pariu mulher, tu é bisexual Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta no pau, que legal Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta no pau, genial Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta no pau, que legal Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta no pau De dia tá com o negão e de noite tá com a negona, senta a sapatona Senta, senta a sapatona, senta a sapatona Já é sensação a nova dança do DJ, eu tremo e tremo e a bundinha vai descendo até o chão Com o DJ Marcílio, o Juninho e o Gil Bala, as meninas vão fazer a dança do chão, chão, chão O Rodolfo estourou o negrito dos artistas, ha, 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 ha Estouramos a dona! Sim, a dona vai sair, não é? Faz o chão! Pode ser adeus, tá aqui né, vou morar no aniversário Meu filho tava pra mim, pra gente, pra minha família Tô te feliz, compara aqui ó, compara aqui ó, olha que legal E até a próxima viu, é só o começo, esquece!